Eu lembro bem do começo, quando puderá da vez Quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconhece meus tropeços Tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah Quantas vezes... O freestyle dos campeões aí, certo? Uh! Uh! Ai! Ai! A última que eu ganhei, tipo, foi muito tempo atrás Freestyle do campeão, eu nem lembro, mas como que faz Tá ligado, assim? Então eu já chego Tipo, mendigo, querendo, emprego Faço minha rima bem sobra, igual eu faço muito louco bem chego É! Pra tirar uma onda, eu faço uma rima que é monstra Tá ligado, o bagulho é louco, eu sou a história que as ruas contam De pouco em pouco, ficando bem louco Mas eu canto minha vida na linha, não preciso falar da vida dos outros A produção ajeita, então a gente já aceita O bagulho é louco, respeita Eu fiz minha rima no estilo indigo, nunca precisei dessas feitas O moleque bem louco postando que a rima sempre nunca pode dar falha Antes eu parecia rapper, agora pareço os cantor de praia Mas mesmo o assunto é suave, eu faço uma batua nave Tá ligado, sou tipo artilheiro, se eu vejo o gol, não acerto na trave O beat é tipo do quero coco, eu não sei porque Eu não tô bem louco, se eu tivesse eu sabia bem mais Mas tudo bem, essa rima é pipoco, tio Volta certinho na batida, eu conto minha vida Não sou emicida, sou eu Faço minha rima, agradeço a minha, meu filho que me ensinou a querer Deus Perto de nós, faço minha rima na voz A mente pesa igual as rima Só que a mente pesa não quando tá todo mundo, só pesa as sóis Tô bem firmeza, fazendo minha rima, comida na mesa O sorriso da cria me inspira Pra dar o sorriso da princesa, que em casa me espera Já partiu de Baruí e lá pra Itaquera Já mostrando que Ná já voltou daquele monstrão tipo Nova Era Pra dar o sorriso da mulher Camofon Moçada Eita Quero Coisa Prova Isso é sinceridade Desenganou hein mano Ah Primeiramente vou começar na improvisação Porque mano, coisas antigas eu sou seu pai e hoje você é campeão Certo, você merece, é merecedor, foi por dois rounds Mas o Cante vai fazendo um verso, meu mano, mostrando que também é underground Você tá ligado, a minha mente tá pegando fogo, eu já vou falar Antes da batalha contra o LC, descobri que clonaram o meu celular Boa, tá de tiração, mano, isso me consome Clonaram o meu celular, Cante, tô chamando o seu nome Justo na batalha, essa porra é séria Cê tá ligado, isso mexeu com a minha artéria Não ando pensando muito bem, eu ando meio empolgado Eu ando meio jogado, eu ando meio bêbado, chapado e drogado Tá tranquilo, vou levando minha vida assim Você sabe, meu mano, não sou pivete, chapado, jogado, drogado E continuo fazendo death track por semana Isso é bacana, você tá ligado, Cante já desencana Pode ver, mano, não sou cabolo, pode ver truta, não me recolho Às vezes como arroz, feijão e molho Eu nem me enxergo quando eu olho no espelho Não sei mais quem tá me olhando no olho Você tá ligado, mano, que eu vou mostrando que eu acho que eu sou um cara novo Oh, cê desabafou, eu desabou no momento Cê tá ligado, é sem papo de grana ou de talento Há um tempo atrás eu pensei, será que o nível é o aumento? Mas a questão não é reconhecimento É, se reconhecer, isso é bacana Ganhar fama e grana é fácil Difícil é você lidar com toda essa fama Cê tá ligado, eu tô nessa trilha Porque depois da fama e da grana Aparece família até da Bahia Isso é verdade, cara Amor! Amor, irmão! 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 Amor, irmão!